Mais um ensinamento e um conselho do Rebbe que vale a pena todos nós conhecermos. Uma pessoa escreveu para o Rebbe pedindo conselhos e bênçãos, porque ele estava, num momento difícil, enfrentando duplas dificuldades, tanto no campo pessoal, em termos de saúde, a sua saúde estava problemática, não andava bem, e além disso, junto com isso, se não bastasse, também os seus negócios não corriam de forma adequada. A pessoa estava num aperto, dificuldades, tanto no campo de saúde como no campo de negócios. Então o Rebbe responde para ele, em ambos os campos, algo efetivo e algo recomendável, algo benéfico, tanto para melhorar a saúde como para melhorar os negócios, é que todos os dias antes da reza, nos dias úteis, que a sessão de Shabbat, etc., que a pessoa dê um valor para Tzedakah. Ou se tem um pobre diante de si, se não que ele deposite no cofrinho ou na caixinha de Tzedakah, se ele está na sinagoga ou se ele está na sua casa. Nós vimos também que uma pessoa deve ter, toda pessoa deve ter na sua casa um cofrinho destinado para Tzedakah, e conforme o cofrinho vai se enchendo, ele destina isso para necessitados, ou para uma boa causa, para uma instituição. Mas de qualquer forma, que a pessoa procure dar Tzedakah todos os dias, e mais acentuadamente, quando ele está em momentos de dificuldades, quando por um motivo ou por outro, que às vezes nós desconhecemos, mas a pessoa está enfrentando dificuldades, seja na área de saúde ou na área de negócios, mais uma razão para a pessoa dar Tzedakah, e não só não interromper a Tzedakah, mas dar de forma contínua e diária, regularmente. Além disso, o Rebbe fala, quando nós estamos numa situação difícil, nós precisamos de mais bênçãos. Mais bênçãos para melhorar ainda a saúde, ou mais bênçãos para melhorar os negócios. Então, nesses momentos, é recomendável o que a pessoa deve fazer. Sempre a Tzedakah é uma chave mestra para todas essas situações. Então, não só não interromper a Tzedakah, não só continuar dando Tzedakah, dando Tzedakah diariamente, mas do que isso, o Rebbe diz, nesses momentos de apuros, momentos de dificuldades, então a pessoa deve até acrescentar na sua Tzedakah regular. Por mais que ele já dava Tzedakah, dentro do convencional, ou de acordo com a Alachal, ele já dava 10%. Aqui, especificamente nesse caso, para essa pessoa, o Rebbe recomenda que ele dê pelo menos 10% a mais do que ele estava acostumado a dar. Que ele dê ao menos 10% mais do que ele deu no ano passado. O Rebbe também chama atenção para que a sua esposa, antes do acendimento das velas de Shabbat e de Tzedakah, que ela também, desculpe, antes do acendimento das velas de Shabbat e de Yom Tov, que ela também deposite no cofrinho para Tzedakah, como a gente já falou sobre isso, que isso é um momento auspicioso, um momento especial para pedidos, para obter as bênçãos, mas de qualquer forma, nós vemos que quando a pessoa aqui está enfrentando dificuldades, então mais ainda ele deve incrementar a mitzvah de Tzedakah e aqui nesse caso, a recomendação do Rebbe era que ele desse pelo menos 10% a mais do que a Tzedakah que ele estava habituado ou que ele deu no ano passado para superar essa fase difícil, para obter mais bênçãos, resolver os problemas que ele está enfrentando e estabilizar tanto a sua saúde como também os seus negócios.